A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 29 a 34. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Caro irmão, cara irmã, terminamos esta semana, um pedacinho do ano que passou, e agora os dias iniciais deste novo ano de 2015. O nosso horizonte se abre, a perspectiva de vivência de um tempo novo. E João Batista, que nos mostra Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante os 365 dias do ano de 2015, que agora começa, nós nos encontraremos com gente boa, com pessoas menos boas, quem sabe ruins, mas, identificaremos dentro de nós mesmos tendências boas, coisas a serem superadas, a serem vencidas, melhoradas, nós poderemos ter muitas experiências. Diante de qualquer realidade que vivermos durante este ano, vale a palavra de João Batista, que aponta para aquele que tira o pecado do mundo. Eu não posso tirar o pecado do mundo, não posso vencer a tendência para a maldade que pode subsistir dentro de mim, só Jesus que é salvador, cordeiro, que se imola e que tira o pecado do mundo, é que pode libertar-nos e libertar-me de toda marca que vem de consequência do pecado. Deixemos que João Batista nos mostre continuamente, durante o ano, nas várias experiências que tivermos, quem é aquele que pode salvar-nos, transformar-nos radicalmente. é a palavra de vida eterna.